Angola, Luanda, vamos invadir. Finalmente, o Finsummit vai trazer a sua primeira edição e vamos discutir três grandes coisas. Estas coisas. Finanças, investimentos e negócios. Fim. O que se passa nesse universo. Como tirar vantagens das oportunidades e colocar o teu negócio a andar mil por hora. Investir de forma estratégica em Angola e no estrangeiro e ser um verdadeiro fenómeno da economia digital. Fintechs, freelancers, autônomos, estudantes, profissionais de topo, Finsummit. Vamos fazer uma completa revolução e retirar a barreira dos fatos e gravatas e trazer de facto um conteúdo que é para todos e pode mudar vidas. Discutiremos tudo o que acontece nesse universo durante dois dias em três palcos com convidados nacionais e internacionais. Vai acontecer no dia 2 e 3 de novembro no Hotel Intercontinental em Luanda. As maiores empresas, as maiores personalidades do setor e os profissionais mais experientes e hábeis vão estar disponíveis para ensinar e partilhar contigo uma experiência incrível no Finsummit. Se vejo em novembro, vamos juntos e garanta já os seus bilhetes. Finsummit.